Oi gente, tudo bom? Oi gente! Hoje a gente tá aqui pra responder uma tag pra vocês em casal. A gente escolheu a tag ela e ele. São 25 perguntas e a gente vai responder bem rapidinho pra vocês. Primeira pergunta, quem se apaixonou primeiro? Ele. Não é? É verdade. Ele se apaixonou primeiro. Eu me apaixonei depois, mas me apaixonei mais. Quem é mais carinhoso? Sou eu. 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 Eu fico beijando, abraçando toda hora. Você até reclama e fica me empurrando, não é? Porque eu brinco com você por causa disso. Mais ou menos. Então, eu sou o mais carinhoso. Três, quem é o mais ciumento? Eu. Eu sou extremamente ciumenta. Quando a gente namorava, era ele, na verdade. Era. Pode falar. Quando a gente namorava, era eu. Era ele. E eu não tinha ciúme, mas depois que casou, gente... Vocês não têm ideia. Eu fiquei muito ciumenta. Quatro. Quem é mais desorganizado? Eu. Eu sou muito bagunceira. Se vocês olharem pra cá agora, vocês vão ver a bagunça total. Eu sou muito, muito, muito bagunceira, gente. Ele era muito organizado quando a gente começou a namorar. E agora ele tá ficando bagunceira junto comigo. Então, dois... Não adianta ser organizado, né? Dois bagunceira. Dois bagunceiros numa casa. Não dá certo, mas... Vou melhorar nisso daí. Cinco. Quem é mais vaidoso? Ela. Os dois. Ele é extremamente vaidoso. Ele passa creme todo dia no rosto, gente. É verdade. Não é verdade? Não, um dia assim. Sim, é verdade. Nós somos muito vaidosos, eu acho. Eu gasto mais tempo na frente do espelho porque eu tenho que me maquiar, tenho que fazer cabelo. Mas ele também é bem vaidoso. Ele pergunta, quando ele se troca, ele pergunta pra mim se tá boa a roupa, se tá certo, não é? É verdade. E eu também, quando eu me troco, eu acabo perguntando pra ele, ah, o que você acha? Você acha que tá bom? Tá comportado? Tá certo? Tá sempre comportado, né? Eu sou muito ajuizada. Sim. Seis. Quem cozinha melhor? Eu. Ele cozinha mais saudável. Eu sou meio de doce, meio de comida gordice, sabe? Aquelas coisas que tem creme de leite, requeijão, é comigo mesmo. Mas ele é mais natureba e ele acaba fazendo mais comida em casa do que eu. Sete. Quem demora mais a se arrumar? Eu. Gente, ele chega em casa. Ele chega em casa. Tipo, se a gente vai, por exemplo, pra igreja. Se a gente vai pro salão. E ele chega em casa vinte pra sete. Sete horas ele tá pronto. Eu começo a me arrumar cinco da tarde, cinco e meia. E eu sempre saio atrasada. E ele fala assim, ó, eu vou tomar banho e quando eu sair, ainda vai estar se arrumando. Mas eu melhorei. Melhorou. Oito. Quem chora mais? Eu. Eu choro. Tô chorando. Nove. Quem é o mais preguiçoso? Eu. Não vou nem deixar de responder essa pergunta. Não vou nem deixar de responder essa pergunta. Sou eu, né, Fê? É só um pouquinho, mas você tá melhorando. Tá. Quem é o mais sonhador? Você. Ele sonha, ele pensa lá na frente. E eu não. Eu sou muito pé no chão, eu acho. Eu sou muito realista, assim. E ele é muito mais otimista do que eu pro futuro, pras coisas pra frente. Não é? Por que você é assim? Não sei lá. Ah, porque é bom, né? Tem uma perspectiva boa de futuro, né? Ele é assim mesmo, realmente. Onze. Quem come mais? Com certeza. O Felipe come muito mais do que eu. Quantas refeições você faz por dia? Sete. Sete refeições, gente. Quando eu consigo fazer três ou quatro, eu já fico mega feliz. Mas ele come de três em três horas, certo? Por isso que ele tá tão lindo. Porque tá magro. Magro não. Forte. É verdade. Tá ficando forte, gente. Daqui a uns dias. Doze. Quem ama mais? Quem ama mais? Claro que sou eu, né? Eu acho que a gente ama igual. Você acha que você ama mais? Eu acho que você ama mais. Eu amo mais, gente. Eu acho que eu amo mais. Eu sou mais... Na palavra. Eu não sei. Eu acho que eu sou mais preocupada em demonstrar, em ficar falando, em ficar fazendo. Mas eu não tenho dúvida de que você me ama, coração. Então, tá bom, né? Tô enganando bem. Treze. Quem dirige melhor? Eu. Quem que dirige? Quem que dirige? Pra começar, quem dirige na nossa casa? Eu dirijo também, filha. Eu dirijo muito mais, gente. A gente sai tarde, às vezes, de algum lugar que a gente tá na casa dos pais dele ou na casa da minha mãe. E ele dirige, tipo, dez minutos e fala, ah, tô com sono, você pode dirigir. E eu sempre dirijo. Sempre. Ela dirige muito bem mesmo, mas não é a melhor, entendeu? Não é porque dirige mais que você dirige melhor, entendeu? Eu dirijo melhor que você. Ele faz baliza melhor que eu, mas eu dirijo melhor, porque eu sou mais cuidadosa. Certo? Pergunta número... Se ela falou, não. Pergunta número 14. Quem é mais amigo dos outros? Eu acho que eu sou mais fácil de manter amizades. O Felipe, ele tem essa qualidade de ter amigos e ter amigos por muito tempo, mas eu acho que eu sou mais preocupada, mais presente na vida dos amigos. 15. Quem é o mais engraçado? Eu acho que a gente não é engraçado. Eu acho que a gente é engraçado. Eu acho que a gente não é engraçado, mas... Entre nós dois, quem é o mais... Eu sou mais engraçada, filho. Fala a verdade, quando eu te dou um susto lá em casa. Eu faço vocês rir bastante, não faço? Mas... Eu acho que a gente também faz rir, então não sei, não sei o que é mais engraçado. 16. Quem demora mais no banho? Depende. Depende muito. Depende muito, porque se eu tiver com pressa, eu tomo um banho de gato. E você gosta de ficar lá embaixo do chuveiro. Eu gosto, pois também. Gosto sim, gasta um monte de água lá em casa. Mas eu acho que eu demoro pelo fato de eu ter um cabelo comprido, o cabelo dele ser curto, né? Então... Mas quando ele faz a barba, ele demora. 17. Quem é mais estressado? Você. Os dois. Não, você é mais estressado que eu. Não, nós dois somos muito, muito estressados. Não somos não, você. Bom, sei lá, eu sou muito estressada. Eu acho que eu me estresse fácil. 18. Quem é o mais responsável? Eu, né? Eu acho que os dois são responsáveis. Os nossos compromissos. Nós dois somos responsáveis, não somos? É verdade. Mas quem é mais? Ah, talvez ele, porque eu acho que a responsabilidade maior da casa está nas costas dele. Mas eu sou responsável com as minhas coisas. É verdade. Quem canta melhor? Pois. Nenhum dos dois. Se a gente tivesse que viver disso. Se a gente tivesse que viver disso, ia passar fome, né? Zé Marmita e Passa Fome. Quem fala mais é o telefone. Ele. Eu? Você! Você vive no telefone! Ah, mas não é um com o outro. Não. A gente se fala... A gente se fala quantas vezes por dia? A gente trabalha junto agora. Então, assim... Às vezes um precisa sair e liga pra resolver alguma coisa, mas quem passa mais tempo no telefone é ele. Ele resolve muito mais coisas pelo telefone. Eu odeio falar no telefone. Manda uma mensagem, mas não me liga. Quem dorme mais? Eu, com certeza, absoluta. Esse menino levanta às 5 horas da manhã. Tipo, com uma disposição. Tipo, uh! O dia começou, vamos trabalhar, vamos fazer um aconselho. Eu fico, uh... Pelo amor de Deus, me dá mais 10 meninos. Tipo hoje, né? Ele chegou da academia e eu ainda tava dormindo. E ainda ficou lá comigo um pouquinho até eu acordar. 22. Quem é mais atrapalhado? Eu. Ele. Por que você acha que você é mais atrapalhado? Ah, muito desastrado, né? Muito. Derruba tudo. Tá, é uma bagunça. Ah, bagunça não, né? Bagunça não é você. Quem é o mais esquecido? Eu. Gente, o Felipe, você tem que falar olhando pra ele. Porque se você falar e ele não estiver olhando pra você, ele não vai saber o que você falou. Ele pode prometer uma viagem pra China pra você. Se ele estiver na frente do computador, ou com o celular, ou na frente da TV, você pode pedir um milhão de reais que ele fala que ele vai te dar. E aí depois você fala, fulano, você falou. Ele fala, não, não falei. Não falei nada, não. 24. Quem é o mais competitivo? Ele. Eu não sou competitiva. Você acha que eu sou competitiva? Não, acho que não. Esse, da uma vez que a gente viajou, quase morreu. Esse e o outro dentro da piscina. Eu não fiquei aqui e ficava mais tempo sem respirar. Eu não sou nada competitivo. Eu não gosto dessas coisas. 25. Quem é o mais bonito? Vocês. Ah, mas você também é lindo no coração. Acabou as perguntas da tag. Gente, essa foi a tag. Ele e ela. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o seu joinha. Aonde? Aqui embaixo. Se você não é inscrito no canal, se inscreve. Que vai ter muito Felipe por aqui agora. Que ele vai... Olha, ele está me apoiando nessa minha nova jornada no YouTube. Então a gente pode cobrar que a gente venha. Tá bom? Um beijo pra vocês. E até o próximo vídeo. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Oi, gente. Tudo bom? Hoje a gente está aqui em casal para responder uma tag para vocês. E a gente vai responder a tag. Certo? Fala oi para o pessoal. Você tem que falar, você tem que falar oi. Você tem que se soltar. Quando você não soltar, eu e você aqui. Esquece a câmera. Oi, pessoal. Tudo bem? Yes, yes, yes. Vai. Vai, eu vou mostrar de novo. Tira a mão daqui de baixo. Não fica com a mão. Fica com a mão de um prazer. Você está muito singular, Felipe. Pode falar, por favor.